Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Marcial com Evolução, município Salvador, fundada em 1887, precedente Ruiz Santos Biscos, regentes Gleixo Sobral, instrutor de linha de frente André Porter, coreógrafo André Porter. O corpo coreográfico traz como tema Mundo dos Jogos do Retorno. Lene, vamos estar desenvolvendo os seguintes jogos, Carpas e Baralho, Dominó e Dado. Venham jogar conosco, Mó, Ivan Paulo, Balizas, Ana Catarina da Silva, dirigentes Valver, Júnior, Edna, André, Ivan, Edmar, Edney e Gleison. Repertório variado, o histórico Pim Campeão Baiana 2008-2009, traz inúmeros títulos em seus periféricos. Senhoras e senhores, FATUK em julgamento! Senhoras e senhores, FATUK em julgamento! Senhoras e senhores, menudo que o tortura vai descartar! Senhoras e senhores, FATUK em julgar o seu realizado, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.